Música Erick Jesus diretamente do brasileiro X-Combat BJJ Pro Vamos falar agora com o Vinicius Coutinho que veio lá de Porciúcula Tudo bom Vinicius? Tudo bem Vinicius você estava contando aqui pra gente que você foi pra Inglaterra Você ficou lá com o Roger Gracie, conta um pouco essa experiência Cara, foi uma experiência incrível né, porque eu pude aprimorar meu jiu-jitsu lá Aprendi várias técnicas diferentes Inclusive eu quero agradecer ao Roger Gracie aqui, ao Charles, a todo mundo lá da Roger Gracie Academy Por todo o suporte que me deu este tempo E foi uma experiência incrível pra mim, porque eu aprendi várias técnicas diferentes e pude aprimorar meu jiu-jitsu E como é que está a academia do Roger lá na Inglaterra? Está muito grande, está sendo bem recebido? Cara, a academia está fantástica, muita gente, muita galera de todo mundo né Pessoal indo dos Estados Unidos pra lá, pessoal indo da França, de todo lugar do mundo Pra treinar com os melhores, o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos E todo mundo quer treinar com o melhor né E hoje eu faço parte desta equipe, é uma honra pra mim poder representar a Roger Gracie Academy Ele te chamou pra lá pra te dar um seminário, pra você voltar pro Brasil já com as novas ideias da academia dele Como é que foi esse negócio? Cara, na verdade eu fui pra Londres pra poder lutar o Abu Dhabi Grand Slam E cheguei lá, eu conheci o Suzeste, né, que é um aluno dele, faixa preta Ele me convidou pra ir na equipe E cheguei lá, fui muito bem recebido por todos eles, pelo Roger, pelo Charles, por toda a galera da Roger Gracie Falando sobre posse úcula, como anda o jiu-jitsu de posse úcula? Rapaz, o jiu-jitsu lá tá bem avançado A gente tem lá o professor Fernando Filho, né, junto com o Thiago Aquino A equipe tá crescendo bastante E os atletas estão despontando em todos os eventos que disputam Algum agradecimento final? Primeiramente eu quero agradecer a Deus Agradecer a Excomit TV News por ter me concedido essa entrevista aqui Agradecer o meu irmão Felipe Coutinho, que acabou de ir embora agora Agradecer a minha família, ao meu patrocinador do supermercado São Sebastião Ao meu mestre Leandro Ribeiro, lá de Campos Quero agradecer a todo mundo da Roger Gracie Academy E é isso aí É certo, muito obrigado por ter vindo, parabéns Eric Jesus, diretamente do brasileiro X-Combat BJJ Pro Em vitória, Espírito Santo E é isso aí É isso aí e sim E sim E aí E aí